Sou eu? Aham. 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 Tá. O Canal Brasil me chamou pra fazer um programa. Estranho, né? Será que eles me dariam carta-branca pra entrevistar umas figuras do naipe do... Será que eu vou poder pôr no ar umas coisas do tipo... E os pobres, enfim, vão mastigar. Vou distribuir chiclete pros pobres. Pra que eles mastiguem noite e dia. Eu acho que eles não iam deixar eu botar no ar uns lances tipo... Não, não, meu querido. Não é nada, não. Sabe o que é? É que eu estou debaixo do secador e... e não posso falar direito. Ou então botar no ar umas coisas bem baixas, como... Isso não vai dar certo. Aí, tu não é o Danton Mello? Danton, é o Shelton. Pô, acompanha o teu trabalho. Tu fez o Tonho da Lua, não é? Aí, arranja um dinheiro aí pra gente colocar leitinho nas crianças. Só que que é, gente? Eu estou sem trocado agora. Pô, artista, é tudo pão duro. Arruma aí, amigo. Tudo bem, mas tua hora vai chegar. Que isso, gente? Eu estou sem trocado agora. Mas a gente aceita um dinheiro inteiro, um cartão, um cheque. Olha, eu não vou poder dar atenção pra vocês agora. Tenho que buscar uma tia minha na rodoviária. Olha aqui. Ou você faz as coisas do nosso jeito... Ou a gente vai transformar a tua vida num inferno. O Péreio está aí esperando. Não sei o que vou fazer. O Péreio está aí esperando. Não sei o que vou fazer. É o Celta ao Melo. Tudo bom? Bem? Pô, cara. Prazer. Vamos sentar aí. É a primeira vez que tu faz isso? É a primeira vez. É? Pô, né? Então, aí o... Então, aí estou com um monte de coisa aqui pra te perguntar. Né? Tá nervoso? Como é? Não. Não. Eu simpatizo com você, sabe? Simpatizo bastante contigo. Tanto que eu sei até que você foi um prodígio infantil. Porque eu me interessei pela sua história. Então, eu queria propor a você... Inclusive pra sua vida não virar um inferno. Eu vou ser bacaninha contigo. Na verdade, o que eu queria te perguntar... É... Fala, Celta. Então, e aquele filme que você fez, né? O... Né? O Eu Sei Que Vou Te Amar. Desculpe. Não é Eu Sei Que Vou Te Amar. O filme que eu fiz... Com Arnaldo Jabor, chama Eu Te Amo. Aliás, eu não estou te fazendo nenhuma declaração de amor. Espero que você não confunda. Certo. Não, tá. É... Eu poderia ir ao banheiro, não está? Espera, eu não estou... Por quê? O que você vai fazer no banheiro agora? Não, eu estou... Você não podia ter ido ao banheiro. Para fazer o quê? Só dar uma... Eu já volto. É... Opa! Vai fazer xixi. Macho não faz xixi. Macho mija. Garanto que vai mijar sentado. Estou alugando pereio. O que que eu faço? Você acredita em ocultismo? Oi? Macumba. Acho bom você fazer o que é certo. Senão as consequências podem ser desastrosas. Não liga para ele não. Ele viaja. Ele é assim mesmo. Você está bem. Você está corado com uma cara boa. Você não tem um cigarro aí para me arrumar? Opa, obrigado. Tem isqueira? E cá, se eu não tenho dinheiro aí para me arrumar para o táxi... Opa, obrigado. Acho melhor você fazer a coisa certa. Mestre, me dá uma luz. Você está sentindo isso porque você fez aquilo com aquela rolinha? Oi? Isso não se faz com rolinhas. Se faz com galinhas. Me perdoe, mestre. Você está perdoado. Eu tenho as respostas para você. Que bom, mestre. Porque coisas estranhas estão acontecendo comigo. O Pereio está ali me esperando. Eu não sei o que falar com ele. E dois caras também estão me seguindo. Tem um desenho atrás de mim. Eu não sei. O que é isso, mestre? Um teste. É preciso coragem até para sentir medo. Esse galo é seu, mestre? Estamos juntos já há alguns anos. E o que eu devo fazer, mestre? Você tem que fazer exatamente aquilo que você acha que não consegue fazer. Foi exatamente isso que eu disse para minha ex-mulher, que era alcoólatra. O senhor já teve problemas com as mulheres, mestre? Não, só com a polícia. O senhor já teve problemas com o alcoolismo, mestre? Não, só com a polícia. Memorize esse número. Oito 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 sete sete oito 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 quatro quatro, dígito seis. Isso é um código secreto, mestre? É o número da minha conta. Deposite ainda hoje em dinheiro e terá suas respostas. Eu devo fazer esse programa, mestre? Seu destino já está trançado. E eu vou obter sucesso? Vai. Em outro projeto. Há dois dias eu não consigo dormir com essa confusão. Nada que um Tarja Preta não resolva. O que o senhor disse, mestre? Você é surdo, meu filho. O senhor disse Tarja Preta? Sim. Meu programa vai se chamar Tarja Preta? Tarja Preta? Você? Juntos? Eu vejo vocês indo muito longe. Longe de mim. Os ventos e as ondas. Estão sempre ao lado dos navegadores mais competentes. Muito obrigado. Não é seu caso. Obrigado, mestre. Então eu já vou indo. Se precisar dos meus serviços, já sabe o número da conta. Ah, dê uma chance àqueles dois. São dois pulhas, mas tem sentimento. Ah, me lembre o que Cisco Kid disse à pilha de Kid. Vamos sair desse salão antes que nos façam dançar sem música. Oi, Celto. Chega mais. Pô, peraí. Pô, minha vida agora deslancha. Tá mais leve? Agora... Tá mais leve? Não, eu recebi uma mensagem e agora a coisa vai. Uhum, tá. Agora a coisa vai. Agora a coisa vai. Esse negócio de prodígio que você falou, você também tem essa história de prodígio. Eu? Você. Tenho várias versões. Tem uma minha que eu tinha seis anos de idade. Tem uma da minha mãe que eu tinha oito. Eu ganhei um concurso de rádio cantando Adios Pampa Mia. A história do Jack Nicholson com o Babenco é o Chagoteiro? Não. O Babenco foi filmar com o Jack Nicholson. Iron Reed. Iron Reed. E o Jack Nicholson falou assim, o Babenco é o seguinte, tem duas maneiras de a gente trabalhar. Uma, é do meu jeito. E aí eu te prometo que eu vou te dar o melhor do meu trabalho. Outra, é do seu jeito. E aí eu prometo que a sua vida vai virar um inferno. Então, o que eu quero dizer, o que eu quero dizer ao Jambor, é isso. Eu vou dizer isso pra ele. Porque a gente brigou bastante, mas o resultado foi extraordinário. Tem um papo aqui que no Eu Te Amo, o clássico, você meio reuniu, assim, finalmente, no seu trabalho. No cinema, a coisa popular e da crítica. Todo mundo realmente reparou e se rendeu ao seu talento, ao seu trabalho. É verdade que eu criei um pouco de caso pro Jambor durante a filmagem. Mas isso, eu quero que saibam, isso frequentemente é uma maneira de você defender um trabalho melhor, entendeu? Você, por exemplo, toda hora que você tá concentrado pra fazer uma cena, chega um cara e diz assim, Cafézinho? Né? Peraí, não, não quero cafézinho. Aí, bom, então agora eu vou me concentrar, eu quero... Cafézinho? Não, não, para aí, para aí de mim pra fazer café. Se eu quiser café, eu vou lá e pego. Por favor, demita esse cara. Né? Ah, que sujeito escroto, né? O sujeito era um humilde servidor de cafezinho, mas ele tava me enchendo o saco. Faltou sensibilidade. Entende? Não tô dizendo que isso aconteceu. Mas eu fiz letras, na PUC. Eu sei, meu anjo. Eu sei. Mas eu falo a escola da vida. Beira de sarjeta. Fazendo mexer, você aprendeu muito mais do que estudando linguística. Muito obrigado, Jambor. Hoje, olha, todas as encrencas que eu tive com você, foi pura implicância. Você é um amor, eu te adoro. Se você estiver assistindo esse programa, eu quero te dizer isso. Aqui o cão sou eu! A não ser que tiver briga pra mim! E a luz, tudo bem? Tudo bem. Que caiu, legal, né? Mas tudo bem. Isso aí tudo podia aparecer, você não acha? Dessas coisas. Ah, não sei. Mas onde é que a gente tá? Agora vamos pro outro assunto, né? A gente tá toda hora caindo essa merda, essa bateria. É, a gente acaba dizendo a mesma coisa. É, a gente volta e tenta. Vamos pro assunto do Alan, por exemplo. É Alan. O que a gente tava falando? Alan Ciber. Puta talento, né? Eu comecei conhecendo o Alan, que eu era o ídolo dele. Era uma espécie de ícone dele. Eles... Um grupo de realizadores de curta e de cartão, desenho animado do Rio Grande do Sul. Que, assim, ó... Se o filme tem operai, então é bom. Não tem operai, não deve ser bom. E ele fazia um desenho meu. E ele me botou como personagem. De um filme... Eu tava em Brasília, ligaram pra mim fazer um texto. E aí eu inventei um texto qualquer. Aí que eu conheci Alan. E você fez a voz de que desenho dele? O Idiotas Mesmo. Idiotas Mesmo. Que foi um curta sobre uma campanha publicitária pra venda de um cigarro. Low tar pra macho. Na agência, na reunião de criação, só tinha viado. Aí fizeram... Chegou o dono da agência com o dono do produto, né? Dizem, mas é barbaridade. Isso aí tá uma frescura, barba, não sei o que. Pra locução, chame o Pereio. O Pereio? Sim, o Pereio, porra. Tá surdo? Alô? Alô, Verne. Gostaria de falar com o Paulo César Pereio, por favor? É ele, porra. Bom dia, Paulo César. Aqui quem fala é o Michel Magalhães da Comunique Brasil. Sei, porra. Estamos precisando de uma locução pra um comercial de cigarro. Cigarro? Porra! Eu sou asmático e prefizematoso. E vou anunciar cigarro. Mas por dinheiro. O teatro, de certa maneira, me centrou. Eu, antes de fazer teatro, de pisar num palco, e senti que eu ali naquele reduto, que é um reduto, o teatro, o palco, é um reduto de oposição. É um lugar que se pode dizer não. Índia, Paquista, todo mundo, todos os países do mundo têm agora um satélite. É uma espécie, uma espécie, um tipo de vila global. Uma coisa que eu gosto muito é a controvérsia. Eu tenho uma série de características. Eu acho que você também tem, tá dentro desse universo, um universo diabólico. Que não é anabólico nem parabólico, entende? É diabólico. Uma coisa pode ser aquilo e pode ser o inverso. Eu acho que televisão é sempre educativo. Esse negócio de menos prezar a televisão, eu acho uma babaquice. Sempre educativo. Um dos programas mais educativos que tem é Globo Rural. Eu acho Globo Rural um programa extraordinário. Eu gosto muito. E assisto aquilo. Esse programa sobre cozinha, veja só, a gente nasce e já ganha um inimigo de cara que é a mãe da gente. A mãe é o maior inimigo do homem. Ela faz tudo para tornar a gente incompetente. Desculpa, mamãe, mas é assim, sim. Sabe? Depois tem uma formação de quadrilha com todas as noras. A formação de quadrilha. Eu aprendi a fritar um ovo agora, depois dos 50 anos. Eu não sabia, eu não tinha nenhuma competência para viver sem uma mulher me assessorando. Agora eu estou livre disso. Não posso amá-las mais ainda. Esse filme, o Capitão Bandeira com o Doutor Moura Brasil, do Calmon. Então, a cena ótima. Você que você passa e faz isso. E sobre essa história de bebê e tal, já fez... Bom, por exemplo, Lindo do Delírio é um filme que se fez, todo mundo doidaço, não é isso? É. É, mas naquele tempo eu acho que... Eu passei, eu acho que... Eu passei tranquilamente. Umas duas décadas da minha vida bêbado. Duas décadas? É, tranquilamente. Trabalhando e vivendo. É, tudo bem. Eu era jovem também, não tinha problema. Podia encher a cara, dormir duas ou três horas, acordava bom, ia lá e trabalhava. Eu sonhei que tu estavas tão linda Numa festa de raro esplendor A maleta, a maleta, a maleta! Onde é que tá a maleta? A maleta! A maleta! O Bang Bang é um filmado, hein? Esse, esse é o todo mundo da idade. O Bang Bang é um filmado. Até hoje esse filme é um culto, universal. Sabe que tem, tem, esse filme é um filme que tem mil teses sobre ele. Teses em escolas de comunicação, de semiótica. Sabe, sabe, gente que se dedica à ciência, da sinalização, etc. Esse filme é objeto de estudos. Ah, aconteciam muitas coisas estranhas nessa época. O cara descolava dinheiro pra fazer um filme E com o que sobrava, ele produzia um outro e tal. Ele pensava que ia fazer um filme com Com um orçamento baixo, Ele fez com um orçamento miserável. Talvez até essa circunstância tenha contribuído Sabe, pra adaptar a linguagem Às condições que se tinha pra trabalhar. E isso é possível que tenha determinado Sabe, esse tom particular, específico, desse filme. Cinema marginal, isso tudo. A gente tá falando sempre, Celto, de cinema barato. O que define a novela e vague Era, assim, reduzir tanto os custos de produção Que o diretor do filme, que também, em geral, Tinha se apropriado de um argumento qualquer E tinha criado o roteiro do filme Ele resultava quase como proprietário Tanto da ideia como da realização da ideia. Cinema de autor. Eu acho que no velho e vague Deu essa chance do realizador Ter uma certa plenitude. Eu, hein? Jenny, coopera comigo. Me empresta essa fotografia aqui? Não, essa não. Oi, Jenny, sacanagem. Olha, eu tiro uma cópia e te devolvo, tá legal? Tá legal. Tchauzinho. Tchau. Isso é uma característica diabólica. E o Nelson Rodrigues sempre pareceu isso. É um sujeito que se dizia dele uma série de coisas Ele mesmo fala assim Eu era o tarado Eu chegava na minha casa Depois de um dia inteiro de trabalho Com o liquidificador embaixo do braço Pra dar de presente Pra minha esposa E os vizinhos diziam Olha o tarado Lá vai o tarado Olha, eu respeito o jogo dele Mas acho que ele não levava assim tão fácil, não. E o Armada? Como foi esse trabalho? E esse projeto foi o mais interessante Porque é um período do Nol O Nol é muito parecido comigo O meu com o Etânio Nós temos a mesma idade E somos... Quer dizer, eu passei minha adolescência em Porto Alegre E ele também Eu gostei Gostou? Gostei A traquejo A sorte A espírito E como eu acordo diariamente a meio metro do solo Eu sou bastante aéreo Eu me identifiquei muito com a história Depois do nada Vem tudo de mão beijada Melhor ator coadjuvante Festival de Brasília Pelo chuva de verão Melhor ator coadjuvante Festival de Gramado Pelas aventuras amorais de O Padeiro Quiquito de Ouros Melhor ator Festival de Gramado Por noite Um monte de prêmio e tal E o que você acha de prêmio? Eu acho que Nesse sentido é importante Ser bom ganhar um prêmio Porque veio uma grana junto Então vamos lá Que peça é essa aqui? Cano? Pode beber Você se sentiu muito à vontade Logo de cara no cinema? Não, eu até hoje não me sinto à vontade Até hoje? Eu confesso Vocês são os maiores atores de cinema A vontade, a vontade Eu não estou agora Mas Já dá pra criar uma persona Que fica à vontade, né? É que nem quando a gente bebe A gente não é o mesmo cara Quando bebe A gente é como se a gente criasse Um sujeito que é eu bêbado, né? É por isso que Eu não bebo mais Mas me faz uma falta De visitar uma porra Porque a saudade desse cara Que se estabelecia Quando eu ficava de cara cheia Que ia tentar pra desculpar Mas eu não tenho culpa Eu estava bêbado, né? Cara, é o maior prazer Viu estar aqui falando contigo Você é um ator do caralho Muito obrigado É uma referência Graças a senhora Foi caótico, né? Graças a senhora Mas foi legal Foi tranquilíssimo Eu só vou fechar uma parada Só uma última coisa aqui, peraí Que eu faço o seguinte Tem um negócio que se chama Questionário Tarja Preta Que é o final da entrevista É? Aí você fala pra câmera Eu vou te mandar Eu vou falar aqui em pé Você vai inaugurar esse questionário Porque você é o primeiro programa O cara é cheio de esquema Pra fazer o programa dele É, cheio de esquema Não tem nada Vamos lançar Que trabalho você se arrepende De ter feito? Lúcio Flávio Passageiro da Goni Qual a imagem de um filme Que vem à sua mente agora? Piquenique George Stevens Você dorme bem à noite? Durmo intermitentemente Acordo Mas duas vezes toda noite Pra mijar Você já fez uso de remédios Com Tarja Preta? Já Pra quem você prescreveria Remédios com Tarja Preta? Pra todas as mães do Brasil Em nós A circunstrição de 3839 Atenção 3830 Atenção 3830 Atenção 3830 Atenção 3830 E aí Ela entrou no ônibus E deixou ele pra trás Mas por que que ela não Fica com ele? Porque ela deixa ele Com a família dele Mas por que que ela Deixa ele de fora? Porque ela é muito sozinha Não quer ficar com ele Sei lá Na boa Por que ele? Pô, assiste o filme, cara Na boa É um clássico E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí